A prefeitura entregou na manhã de terça-feira, dia 19, um veículo Toyota Etio zero quilômetro para a unidade mista de Castanheiras. O benefício foi entregue pessoalmente pelo prefeito Alcides Zacarias, em cerimônia realizada na frente do posto de saúde. Esses dois carros novos vêm, na verdade, reforçar. Nós já temos oito veículos que atendem a população. A gente está adquirindo agora, vai chegar nos próximos dias, um micro-ônibro de 29 lugares. E agora nós adquirimos esses dois carros. Esses dois veículos utilitários aí, eles vêm compor na base de apoio da Secretaria de Saúde, aonde nós conduzimos todas as especializadas, a questão dos exames que não fazemos aqui no município de Castanheiras. A gente coloca o nome do paciente na regulação, sai para Cacual, Vilena, Porto Velho ou São Francisco. E nós conduzimos esses pacientes até esse local. A secretária de Saúde, Queza da Silva dos Anjos, acompanhou o prefeito na entrega do Etios e assegurou que o veículo será de grande utilidade para a unidade. Um foi de recurso próprio, que é dos 15% de recado da prefeitura, e outro foi o recurso que é da atenção básica, chamado Pavo Vavirável. A atenção básica é para atender a unidade básica de saúde no distrito de Jardinópolis, onde funciona o PSF. O município de Castanheiras hoje conta com duas estratégias de saúde da família, sendo uma em Castanheiras e outra no distrito Jardinópolis. Então ficou um veículo, que é o recurso de atenção básica do PAB, para Jardinópolis, que é uma estratégia de saúde da família. E o outro, que é recurso próprio, ficou para a unidade missa de Castanheiras, que é o hospital. Adquirido com recursos próprios do município, com investimento, o carro passa a ficar à disposição da unidade para os trabalhos do dia a dia. A aquisição do veículo mostra que a cidade avança na área da saúde, mais uma vez com o recebimento desse novo veículo. Apesar de nós termos hoje duas ambulâncias grandes, mais três pequenas, mas esses carros pequenos vieram dar um suporte em transportar pacientes. Então esses carros são de grande utilidade para nós. A gente só tem muito que agradecer a vinda desses carros para nós.